Alô, espaço, terra, sou o Ceará Rio Outro, produções e eventos Bora amanhecer o dia, fica até de meio-dia É, vai Alô, meu Ceará Chama Olha a pegada original Que chama ele Quando ela chega, agita a multidão Toda a galera se reúne no sal Adquirem o seu jeito de dançar Dançando, soltando, sem parar Quando ela chega, agita a multidão Toda a galera se reúne no sal Admirando o seu jeito de dançar O seu curso tá rebolando sem parar E eu sou o Ceará Rio Seu que eu quero, será que eu quero, chora pra dançar com ela Adiridez Será que Deus que vai chamar a Patrícia pra dançar? Chama a Patrícia pra dançar E eu jogo com a nossa boiada Não deixe a galera perceber Assim ela derrubar em você E aí Alô, DJ Bota a panoê Olha a pegada Olha a pegada original Quando ela chega, agita a multidão Toda a galera se reúne no salão Admirando os seus jeito de dançar Dançando, soltando, sem parar Quando ela chega, agita a multidão Toda a galera Admirando os seus jeito de dançar Dançando, soltando E os ilusões lembrando, sem tudo dela Será que eu tenho choque pra dançar com ela? Será meu Deus que vai chamar a Patrícia pra dançar? E chama a Patrícia, vai! E junto com o porró, saborear Não deixe a galera perceber Olha se ela der o fora em você E chama a Patrícia E junto com o porró, saborear Não deixe Se ela der o fora em você Olha a pegada original E chama a chão Alô, Natal, meu irmão E bora balançar E bora balançar E bora balançar E bora balançar Mas sucesso Passou o Lume 4 E chegou Chamando a atenção Olha aqui dentro do salão E parou E toda a multidão Olha aqui quando ela dançou Chegou Chegou Chamando a atenção Olha aqui dentro do salão E parou Toda a multidão E bora amanhecer o dia aqui Cabelo colorido Pisse no umbigo E quem é ela Gostar de tatuar Chega o bom estilo Que só anda na moda Tem um corpo sarado Também é lá E é quebra o corpo E é quebra o corpo Lá lá e vagar De fazenda, galera E ela mexe gostoso Ela só quer dançar E ela vem no balanço Do saborear E dano em ela E ela mexe gostoso E chama, chama E pra cá E dano em ela E ela mexe gostoso Vai, baixa a bateria E ela só quer dançar E quem é ela E ela vem no balanço Do saborear E dano em ela Sucesso Sucesso Minha filha, minha filha Valorista Sucesso Terração Foi lá pegada Sucesso Sucesso Nos convidou Quando ele chega Quando ele chega Todo mundo para pra dançar Todo mundo começa a dançar Ele vai descendo até o chão Solta ele dentro do salão Quando ele chega Todo mundo para pra olhar Todo mundo começa a dançar Ele vai descendo até o chão Ele vai descendo até o chão Solta ele dentro do salão Quero ouvir Tô de olho nele Tô querendo o Willy só pra mim Ele tá me olhando Será que ele também tá afim? Tô de olho nele Achando que eu vou me aproximar Eu vou convidar Solta o Willy Vai! Dança, dança, dança sem parar Ao som do forró saborear Tô de olho nele Eu tô afim Tô querendo o Willy só pra mim Dança, dança, dança sem parar Ao som do forró saborear Tô de olho nele Eu tô afim Não vou alcançar Só pra mim Viu que o nosso alfona Sucesso é um alfone Sucesso é um alfone Sucesso é um alfone E aí? Quando ele chega Todo mundo para pra olhar Todo mundo começa a dançar Ele vai descendo até o chão Solta ele dentro do salão Quando ele chega Todo mundo para pra olhar Todo mundo começa a dançar Ele vai descendo até o chão Solta ele dentro do salão Tô de olho nele Tô querendo o Willy só pra mim Ele tá ganhando Será que ele também tá afim? Tô de olho nele Tô de olho nele Eu tô afim Tô querendo o Willy só pra mim Chama Piu Piu Tem que respeitar o nosso alfone E aí? Dança, dança, dança sem parar Ao som do forró saborear Tô de olho nele Tô de olho nele Eu tô afim Tô querendo o Willy só pra mim Dança, 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 dança sem parar Ao som do forró saborear Tô de olho nele Tô de olho nele Eu tô afim Tô querendo o Willy só pra mim Saborear Saborear Todo mundo na palma da mão Tchê, tchê, tchê O nome dele é Piu Piu Quero ouvir Show, sai pra lá Cara de pau Você só quer me pegar E quem? Trau, trau Show, sai pra lá Cara de pau Você só quer me pegar E o que? Ele chega de mansinho Diz que é meu amigo Só quer me ajudar É um tremendo gavião Metido a garanhão Só quer me interessar Além de tudo é mentiroso Se acha um gostoso E não é bem assim Dos meus amigos que comeu da fruta Que bebeu da fonte Passou a comer capim Amigo, eu não acredite nele Pra você não se dar mal E aí? Show, sai pra lá Cara de pau Bora, Larissa Show, sai pra lá Cara de pau Bora, Larissa Bora, Larissa Bora, Larissa Show, sai pra lá Show, sai pra lá Cara de pau Você só quer me pegar E crau, crau Show Cadê meu grito? Forró 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 Sabore Eita Minha gente Que maravilha Olha só Olha só Só as gostosas Só as gostosas Vai Maravilha 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 Olha lá Maravilha 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 Machuca, vai, vai, olha lá que tapa, tapa, tapa Machuca ele Olha o peixão do mural, isso é uma roça boreal Chama Tem mais sucesso Eu tentei te esquecer, falei com sucesso Eu até te quero longe, mas meu corpo que é perto Do seu beijo, seu fogo, cê tem um toque que me deixa louco Rodei, rodei, rodei E olha onde eu tô de novo Sabe por que que tu E é porque tu senta com carinha E sabe por que que tu me tem É porque tu senta com carinha de neném Olha a pegada, puxa minha banda Isso é porro, saboreia Eu tentei te esquecer, falei com sucesso Eu até te quero longe, um beijo pra vocês Do seu beijo, seu fogo, cê tem um toque que me deixa louco Rodei, 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 rodei E olha onde eu tô de novo E sabe por que que tu E sabe por que que tu me tem É porque tu senta Senta, senta E olha onde eu tô de novo E olha onde eu tô de novo E a pegada no valeu E chama só, vai Meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria E volta mozão que eu tô viciado Na tua quicada, no teu rebolado E amorzinho safado Me deu um chá de cama bem dado E toma, toma, vá pro papo Dentro do meu quarto E toma, toma, vá pro papo Dentro do meu quarto E toma, toma, vá pro papo Tema isso Boba da boa da bexiga E fica de tudo Toma, toma, vá pro papo E toma, toma, vá pro papo Meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria curtição E volta mozão que eu tô viciado Na tua quicada, no teu rebolado E amorzinho safado Me deu um chá de cama bem dado E volta na minha casa eu vou te dar um chá de cama Com um chamar de três E volta na minha casa eu vou te dar um chá de Vitamin Chama! Toma, toma fracos e dentro do teu quarto Toma, toma fracos e dentro do meu quarto Toma, toma fracos e dentro do meu quarto Isso é uma nossa mulher Me ligou de madrugada dizendo Cê tá com saudade? Não A essa hora é covardia, é sacanagem E sabe que eu não resisto Eu corro pra ficar contigo Meu ponto fraco é essa voz Quero ouvir vocês! Vai beber Aquelas paradas loucas Aquelas paradas loucas Vai beber Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas Aquelas paradas loucas Que eu faço com você Não tem dia, não tem hora e nem lugar É na cama, é no chão, é no sofá Quando quiser me usar Me chamar Eu vou te chamar E sabe que eu não resisto Eu corro pra ficar contigo Meu ponto fraco é essa voz Não tem hora e nem dia, não tem hora e nem lugar Não tem não É na cama, é no chão, é no sofá Quando quiser me usar Me chama Lázaro José Divulgações Olha a pegada original Aquelas paradas loucas Vai beber Vai beber Vai beber Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas Aquelas paradas loucas E eu faço com você E eu faço com você Isso é a vossa gurinha Eu faço com você É na cama, é no chão, é no chão E eu faço com você Então eu faço com você Não vale nada Desde já quero agradecer aqui Nosso parceiro Loro Produções Nosso Meu compadre Natan Que sempre tá cuidando Do forró saborear com tanto carinho Sempre eu né, me cuidando com muito carinho Nosso amigo Charles Aí no cantinho, meu amorzinho Um cheiro pra tu E a minha galera linda aqui ó Daqui a pouquinho vai ter pra vocês Não mentira, vai ser eu cantando Calypso Um abraço também pro nosso amigo Se prepare, se prepare os fãs da Joelma Que acabou não Chegando e não assistindo o show dela Vou fazer homenagem pra vocês Cantando Calypso, ok? Gente, que prazer Olha o seguinte, quero mandar um abraço especial Pra toda a galera aqui Do Rio das Pedras, tô me marcando presença E Rio de Janeiro Em peso também, Muzema Que coisa linda, obrigado pelo carinho De vocês Eu não sei o nome de todo mundo aqui Mas a galera do camarote aqui Nossos amigos Tá com a gente Desde cedo, obrigado pelo carinho de vocês Um beijo no coração De cada um de vocês, tá bom? É isso aí O nome dele é Lázaro Divulgações, gravações O melhor do Brasil Obrigado Lázaro É isso aí Conjunto com o França Maria É isso aí Gente Olha Esse é o meu parceiro Loro Produções e Eventos Que sempre Está nos ajudando Nessa turnê Quase dois anos Né? Sem shows E agora voltando Isso é uma alegria tão grande Ver vocês Curtirem nossas músicas E olha Vai no Instagram No Facebook Também no Youtube Porque tem coisas novas Pra vocês curtirem, tá bom? Com o França Borear É Alô meu parceiro Charles Charles Divulgações Bora lá É Dormindo É não É não Aqui é mil Aqui é mil Vamos fazer sucesso Do Forró Saborear Eu vou tomar uma agora Essa é pra quem está apaixonado Sucesso Nosso volume 3 Forró Saborear Inensa Pra deixar bem gostosinho Vé Você me faz muito feliz Eu sei que nunca estou só Você mandou nascer pra mim E eu pego pra você Te amarei com o som E nunca quero acordar Eu quero ter você aqui Eu vou te beijar Vou te amar Mas você vem pra me dizer Que não quer mais saber Eu grito o seu nome Que amo você Meu paraíso Só é com você Grito o seu nome Grito Não sei mais o que vou fazer Sem ter você Olha Se amar é como um sonho A folha Que nunca quero acordar Eu quero ter você aqui Eu vou te beijar Vou te amar Mas você vem pra me dizer Que não quer mais saber Eu grito o seu nome Meu paraíso Eu grito o seu nome Eu grito o seu nome Grito Grito o seu nome Não sei mais o que vou fazer Sem ter você Se não quer mais saber Se não quer mais saber A filha da guitarra Sucesso nosso volume 3 Ora, Matheus E aí? O amor bateu mais forte Por isso estou Por isso estou sofrendo Eu vou gritar Eu vou gritar Pra você vir Vem 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 fazer Meu coração Sorrir Eu amo o seu nome Que amo você Meu paraíso O sol é com você Grito o seu nome Grito o seu nome Não sei mais o que vou fazer Sem ter você 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 Mais uma O derundar, derundar, é oh Derundar, derundar, é oh Hoje eu vou sair pra namorar Derundar, derundar, é oh Derundar, derundar, é oh Hoje eu amo quem quiser me amar Lá, José, tipo dações Agora quem não vai querer o seu amor sou eu Já fiz de tudo Já cansei de tanto me indicar Já fiz promessa de amor numa canção Declamei poesias pra você Mas você não demonstra emoção Será que é pecado de querer? Já não durmo nem cuido mais de mim Meu amor, por que sopro tanto assim? Por que? Oh, oh, oh Minha vida era só amar você Mas amar por você não sou capaz Já cansei de tentar te entender Cada dia eu sofro muito mais Dessa vez é pra sempre, é pra valer Hoje eu vou dar o troco Quem tiver apaixonado Levanta a mão pra cima e vem Derundar, 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 é oh Derundar, derundar, é oh Hoje eu vou sair pra namorar Derundar, 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 é oh Hoje eu amo quem quiser me amar Derundar, derundar, é oh Derundar, derundar, é oh Hoje eu vou sair pra namorar Derundar, derundar, é oh Derundar, derundar, é oh Eu amo quem quiser me amar Derundar, derundar, é oh O nome de TV Produções Tiago Barbosa Vem, Samurai Eu cansei no jogo, mas conversa Olha, já fiz de tudo e você manda embora Pela janela dos nossos sonhos e nossa história Fui o seu amante e seu melhor amigo Agora sem você estou perdido Sem duas mãos pra me guiar Por essa estrada Não diga adeus Não diga adeus Eu não vou soportar a solidão Tentando enganar Meu coração Fingindo que você não está aqui Você lembra, você lembra dessa? Tentando enganar Fica que a saudade vai te devorar A solidão é como um furacão Se você for, vai carregar Uma metade da minha vida Fica que a saudade vai te demorar A solidão é como um furacão Se você for, vai carregar Uma metade da minha vida Na bombinha da mão comigo Jay, 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 Jay Porra, saborear 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 Quem gostou faz barulho Obrigado, gente Que prazer imenso É sempre bom estar aqui Fizemos a nossa turnê Aqui no Rio de Janeiro, lá em Macaé Um pouco distante Rodrigão Oi Rodrigão Eu quero que você me dê licença Que agora é comigo, papai Agora Diga É eu 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 A rocha E eu quero chamar comigo aqui Oh, olha só Em homenagem aos fãs Dela Da nossa rainha Joelma Vou chamar Vou chamar agora Vai dançar comigo Dois Já estão prontos Vai dançar comigo Pessoal do fã clube da Joelma Eu só sei cantar Que é o Ed e o meu Deus Eu não Eu não É quem é que vai dançar Vai dançar agora Eu não sei dançar Quem é Quem é Vai dançar agora Chega lá Bora Cadê os fãs da Joelma Levante A mãe dela gritou Olha só Vamos começar agora Vamos começar agora Pra vocês Vamos lá Legerinho nos teclados Que lembra dança? Ao vivo Arrefia E aí Quando você Não vai não, menina Não deu pra ser Valeu, meu Deus Afinir seu corpo Foi bom imaginar Confesso e pedi Pra o elevador quebrar Pra que a fantasia Se realizar E o quê? Me diz o que é que eu faço Com meu coração E tão apaixonado Parte de paixão E te quer? Joga a mão pra cima E sai do chão, vai! É uma doideira O piripaco O coração quase parou Tum, tum, tum Tiqui, tiqui, tiqui Tiqui, tiqui, tiqui Tiqui, tiqui, tiqui Tum, tum, tum Tiqui, tiqui, tiqui Tiqui, tiqui, tiqui Tiqui, tiqui, tiqui Tiqui, tiqui E aí? Estou apaixonada Louca de prazer Estou alucinada Querendo amar você Ao vivo Joga o braço e me bate na palma na mão Jê, jê, jê Eu vi Jope, zum, zum, zum No cometeu, vou Que seja de carona pra te dar amor No cometeu, vou Que tudo cheio sente teu calor Jope, zum, zum, zum No cometeu, vou Que seja de carona pra te dar amor Jope, zum, zum, zum No cometeu, vou Te achar de todo jeito Sente teu calor Tudo foi tão de repente Deixou legal com a minha mente Nem tive tempo de te olhar Você sumiu e foi embora Meu mundo desabou na hora E tive tempo de te amar Quero ver Meu Me diz qual planeta que você está Meu anjo Eu dou o amor do mundo pra me entregar Meu anjo Me diz qual planeta que você está Meu anjo Eu dou o amor do mundo pra me entregar Jope, zum, 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 zum No cometeu, vou Que seja de carona pra te dar amor No cometeu, vou Te achar de todo jeito Sente teu Zap, zum, zum, zum No cometeu, vou Seja de carona pra te dar amor No cometeu, vou Te achar de todo jeito Sente teu calor Segura meus gatinhos Mais uma, mais uma Acertou Pague, pague, pague Pague, pague Pague Vamos assabonir Joga a mão pra cima e vem, vem, vem Tchê, 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 tchê E aí, eu Fui almejada com o teu Tiro certeiro fez me apaixonar Deixando louca de amor Foi como disparo no meu coração Foi como um bando em bando de paixão Quando você me cercou Pensei de me perder O beijo me acertou Depois de me render Me dei de tão apaixonada Alvo certo de amor Raca, pague, pague Metalhada de amor Ele entrou O meu coração O cupido me cercou Amor e paixão Pague, pague, pague Pague, pague, pague Raca, pague, pague Pague, pague Pague, pague, pague Raca, paga Joga a mão pra cima e Joga, 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 joga Joga, 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 joga Deixa o pezinho Vai soltando todo o corpo De vez Depois que eu brinço Com carinho A gente pode fazer Tudo outra vez Fiquei a vontade Pra mudar e pra girar No céu não E essa dança Vai ser com você O seu coração Amor e paixão Vem cá Me dança com a mão Quero que cita toda Essa emoção Cavalo, mano Isso é muito mais Você só vai encontrar No Pará Não para não Vem cá Me dança com a mão Quero que cita toda Cavalo, mano Isso é muito mais Você só vai encontrar É Belém do Paraná É Belém do Paraná É Belém do Paraná Joga a mão pra cima, vem! Che, che, calipção! Bora, nós vamos, meu compadre! Tchau, você sabe! Bora, Liza! Bora, Francisco! Bora, Luiz! Ouro Produções Parece até curto De fagas, mas assim aconteceu Éramos dois apaixonados Chum e Etaí Naquela noite Encantada Pedir pra lua Ilumina-se essa hora Pra esse amor eternizar Mas no passeio de mágica Você desapareceu O eclipse Simão de dor O encanto E o meu coração Foi sofrendo e foi sofrendo Tentando te encontrar Na madrugada Prima Madrugada Quero ouvir A lua Acreditei A lua me traiu Fiquei só sem lutar Por você A lua me traiu Acreditei A lua me traiu A lua me traiu A lua me traiu Fiquei só sem lutar Por você Não consigo te esquecer A lua me traiu Apaixonada por você Ah, 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 ah Não consigo te esquecer Apaixonada por você Joga a mão pra cima Sai, 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 sai Tanto que eu te imaginei Te dei meu coração Iludida Pelo amor Me perdida Bora, Joelma! O que aconteceu Se eu tentei Você, você E os meus sonhos De amor Você sempre não quis Quero ouvir De que importância Se te amei Se vou te amar Mas você nunca me amou Mas eu não vou desistir Vou lutar pra conseguir Encontrar outra paixão Quero ouvir! Não dá Não dá Não quero mais Viver assim Já não dá Não quero mais Não quero mais você Não quero mais você Preciso encontrar essa vida Não quero mais você Em minha vida Preciso encontrar essa vida Antes de esquecer Alguém me segure Vai, joga a mão pra cima, sai do chão Sai, 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 sai Corta essa na rua Conquista do barato Eu já peguei a sua ficha Com todas as suas contas Chega lá sem os talentos Promete até Depois da prega demorada Fala, meu Deus Vê se se manca Não faz sentido Sujeito esperto Vai pro inferno Joga a mão pra cima, sai do chão Sai, sai, sai Não vem me parqueirar Vem me gabelar Você não tem guarimbo Eu sou do signo de livros Corpinho chegou pra lá Vem me parqueirar Vem me gabelar Janeiro, fevereiro, março, abril Até dezembro vai cansar Sai de esperar Porque não vai rolar É melhor você tomar Joga a mão pra cima, sai, sai Vem me parqueirar Vem me parqueirar Vem me parqueirar Quem gostou, faz barulho aí pra mim Morri Ah, Maria Peraí, deixa eu deitar a mão um pouquinho Ai, Deus Quem gostou, faz barulho aí Olha Vou falar uma coisa pra vocês Eu faço esse repertório aqui Com muito carinho Porque eu sou fanática por Calypso Sou fanática pela Joelma E olha só, trouxe aqui no palco comigo Olha, eu fiz performance aqui Eu nunca fiz na vida, joguei a perna pra cima Mas Está aqui com a gente O pessoal do fã clube da Joelma, obrigada Alô, Chá, Luiz Alô, Chá, Luiz Daqui a pouquinho atua, viu Chega, samurai Deixa eu respirar um pouco, miséria Chega, chega Deixa eu beber uma água, meu filho Você não avisou Pro meu coração Que tava passando só de visita Pra mim Lavei a roupa de cama Mas o infeliz do seu cheiro Tá ensinado em mim Tem moral na casa toda E do coração esquece Mas o material de limpeza Limpa a sujeira Não limpa amor Lavei a roupa de cama Mas o infeliz do seu cheiro Tá ensinado em mim Tem geral na casa toda E do coração esquece Fui no supermercado Com o palmejante Que o meu acabou Mas o material de limpeza Limpa a sujeira Não limpa amor Chama Bill Chama Bill Tem que respeitar nosso alfaneiro O nome dele é Mano Bill Você não avisou Pro meu coração Que tava passando só de visita E o lance ia ser passageiro E o avernavio Cairia perfeito Pra mim Lavei a roupa de cama Mas o infeliz do seu cheiro Tá ensinado em mim Tem geral na casa toda E do coração esquece Fui no supermercado Com o palmejante Com o palmejante Com o palmejante Com o palmejante Mas o material de limpeza Limpa a sujeira Não limpa amor Não limpa amor Não limpa amor Chama Bill Bill Oh, forranzal Só que já levou chifre Nessa miséria Levante a mão Só quem deu chifre Só quem já deu um chifre Levante a mão E dá um grito Peguei Peguei umas aí, viu Oh, papai Alô, César Chega, papai Rapaz, olha Forró Saborear Tem mais de 25 anos de história Estamos aqui Fodasticamente Aqui no palco De novo, pai Mas tem que respeitar Forró Saborear Porque em 2002 Lançamos Né Claro que foi contra a formação Mas estamos aqui representando Representando Viu Galera Estamos com um clipe novo no Youtube Tá bom Estamos com um repertório Maravilhoso Lançamento pra vocês Em todo Todas as redes sociais Em todas as plataformas digitais E tem uma música Chamada Ex É prejuízo Eu quero que vocês vão lá No Youtube Em qualquer plataforma digital Vou cantar só um pedacinho aqui Enquanto o nosso amigo Rodrigo Senhorano aparece Estou aqui Chama na bota, papai Quem tem um ex aí Quem tem um ex Enchendo o saco Levante a mão Eu quero que vocês mandem ele Junto pra casa do caralho comigo Eu vou começar E vocês vão responder Eu nem preciso Nem preciso falar Pra onde vocês vão mandar Eu quero lá saber de ex Em saudar trabalho Eu quero que ele vá Calma, calma, calma Vocês ainda não entenderam? Eu quero lá saber de ex Em saudar trabalho Eu quero que ele vá Quero lá saber de ex Ex é prejuízo Estou muito bem assim Lá quero compromisso Eu quero lá saber de ex Em saudar trabalho Eu quero que ele vá Eu quero lá saber de ex Ex é prejuízo Ex é prejuízo Estou muito bem assim Lá quero compromisso Eu quero que ele vá Eu quero que ele vá Pra casa do caralho Menino Vá te embora Atraso Essa música Essa música Eu fiz pro meu ex Eita negócio bom Até hoje Ele nunca mais falou comigo Até hoje Chega esse amurai Putariazinha É não Tava tão bom Ver a Rafa cantar Tava gostoso Olha a pegada Olha a pegada Obrigado Olha a pegada Tá de vaqueiro Alô Charles Quer namorar comigo E tá de balançada Eu sou da putaria Não tô valendo nada E tu quer casamento Mas eu quero cachorrada Nada contra as ervinhas Olha a pegada Quer namorar comigo E tá de balançada Eu sou da putaria Não tô valendo E tu quer casamento Mas eu quero cachorrada Nada contra as ervinhas Mas eu quero cachorrada Mas eu quero cachorrada O cara E se você for cachorrada Se eu quiser Eu quero cachorrada Ei, o Charles Tá, o Charles Tá, o Charles O Charles Tá, o Charles Não canta bem Fala assim É o seu Charles Desejo de mim Então faça ela Alô, Charles Alô, Charles Faça essa ideia Faça essa ideia Alô, Charles Deixa pra próxima Olha que é namorar comigo, que tá de palhaçada Eu sou da porcaria, que eu não tô valendo Olha que tu quer casamento, mas eu quero cachorrada Nada contra as erguinhas É namorar comigo, que tá de palhaçada Eu sou da porcaria, não tô valendo nada E tudo que é casamento, mas eu quero cachorrada Nada contra as erguinhas Romântica Saideira, saideira, Romântica Beleza, Fernando? Chama Obrigado, gente Olha a pegada É Lázaro, gravações Gente, é o seguinte Pro Lázaro Era do Piauí com a gente também, Ceará E então pediram um forró romântico E nós temos que fazer Lázaro Gravações Não, só um pedacinho, só um pedacinho Só um pedacinho Dá um dó maior, dó maior Só pra gente brincar O Charles quer ouvir essa música aqui O Charles É, é só um pedacinho só Dó maior, dó maior, dó maior É só um Dó maior Dó maior, dó maior, dó maior E tanto que eu te amei Que o nosso amor não foi em vão E quem errou não sei E quem jogou fora os nossos sonhos A nossa relação E eu só sei Que minha vida não É do Nordeste Sem você é só um dom E já pensei Eu já me decidi Que não tem jeito Nessa paixão Então me diz porquê Você não vê Você não vê Esse coração Sopre e diz Que não é uma nova E diz porquê Não vê Esse coração E só precisa Não, não E não vá Não vá embora não E não vá Não vá embora Não Não vai embora Não vai embora Não vai embora Não vai embora Coisa linda, gente, obrigado Essa aqui, pro Charles E toda a galera do Nordeste Marcando presença com a gente, obrigado, viu O nome dele é DJ Thiago Barbosa O melhor do mundo Obrigado, gente Nossa saideira Obrigado, gente, fiquem com Deus e até a próxima Puxa ligeirinho Já foi? Gente, obrigado pelo carinho Lolo Produções e Eventos, estamos juntos Aquele abraço, valeu E ele também